Fala galera, está começando mais um Curtiu RedeTV com o melhor da nossa programação. E hoje estamos aqui no cenário colorido, alto astral, estamos nos estúdios do programa Encrenca. Ah, Peppa, ah, Peppa, chegou, chegou, chegou o domingo, chegou o programa que você estava esperando com a sua família. Chegou o Encrenca, o Encrenca está no ar. Essa semana vamos começar falando de uma deusa, musa, gata, maravilhosa e japonesa, Sabrina Sato. Gente, essa mulher é um tiro de beleza para a sociedade. Recentemente, Sabrina Sato é um dos figurinos mais desejados dos anos 90. As roupas das dançarinas do El Chan. E será que Sabrina Sato se daria bem como dançarina do El Chan? Som na caixa. Vem do Oriente, tá, mexe com a gente. Vem quebrar gostoso aqui no Ocidente. Vem quebrar gostoso aqui no Ocidente. Sei que você gosta, sei que você deixa. Todo mundo ligado na dançada, deixa. Arigato! Sayonara! E eu falei assim para o pessoal do Chan, né? Para o Beto Jamaica e também para o compadre Washington. E eu falei, gente, o meu sonho era ser a japonesa do Chan. Só teve loira morena. Eles realizaram esse meu sonho lá. Foi muito legal. E outro assunto que bombou na nossa programação essa semana foi a entrevista da Andressa Surac para o programa Luciana By Night. Durante o papo, Andressa Surac diz que defende a submissão das mulheres em relação aos maridos. Será que esse assunto ainda cola em pleno século XXI? Bom, não sei se ainda cola, mas Luciana Gimenez parece que não concorda muito com essa ideia, não. Eu acho que a mulher foi, nasceu, não é ser submissa, ela é uma auxiliadora, olha que palavra linda, ela auxilia, servir, sabe? É o jeito de falar, sabe? É você respeitar, é você ser obediente numa vontade dele, sabe? Essas palavras não estão correndo comigo, tá chorando. Você não gosta de uma coisa? Submissão, servir, obediente. Eu tô tendo a cinco, filho, tá ficando rebostrada, tô com remédio pra mim. Eu acho que o homem é o cabeça, o homem é o líder. Nossa, meu marido ia adorar ela, sim. Lá em casa não rola nem a pau. Bom, galera, a gente fica por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um like também. Curta as nossas páginas, faça o seu comentário e a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.